A Marilha No coração operada Na canastra A carabela No coração operada Em vez de coios no chão Pai potas bem a enpoisar Quando o vento, a la lomba Baile no baile com o mar Coberto o vento, a la lomba baile Mãe no mar com laranja, com jaz O vestido tem algo na cabeleira E nas veias o latido Do motor de uma treineira E nas veias o latido Do motor de uma treineira Pando sonhos e marazia Pando sonhos e marazia Seu nome próprio Maria 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 Amém. 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 Amém.